Link Espírito Santo de volta e agora a gente segue com a entrevista com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio. Participam os candidatos cujos partidos têm representatividade no Congresso Nacional. Hoje é a vez de conhecer as propostas de Igor Elson, candidato do PL à prefeitura da Serra. Igor Elson tem 45 anos, é casado e pai de duas filhas. Ele nasceu em Vitória, mas nos primeiros dias de vida a família se mudou para a Serra. E hoje Igor mora no bairro Vista do Mestre. Ele é membro da Igreja Maranata há 26 anos. É graduando em Direito. A trajetória política começou há nove anos. Foi assessor na prefeitura da Serra por cinco anos. Foi secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social. Também foi secretário de Serviços e, por último, secretário de Agricultura durante seis meses. Igor Elson se destaca por seu compromisso com temas como segurança pública, saúde e educação. Ele defende uma gestão eficiente, com foco em segurança, modernização da saúde e programas educacionais que capacitem os jovens para o mercado de trabalho. E quem conduz a Sabatina é o jornalista Fábio Botassim. Muito boa noite, Fábio. É com você. Boa noite. Vamos trazer então aqui as entrevistas com os candidatos das prefeituras da Grande Vitória. E como o Dani apresentou, nós estamos seguindo como candidatos da Prefeitura da Serra. E hoje quem está conosco aqui no estúdio, e você também já acompanha um pouco da vida e trajetória dele, é o candidato Igor Elson conosco. Candidato, obrigado pela presença e bem-vindo, viu? Muito obrigado. Boa noite, Fábio Botassim. Muito obrigado a Record News. E você que nos assiste nesse canal, é importante para mostrarmos as nossas propostas para a cidade da Serra. Que bom. E durante a nossa conversa, nós temos um tempo que é igual para todos os candidatos. Dez minutos nesse bloco e daqui a pouco outro bloco com mais dez minutos. O candidato tem aqui à frente dele um cronômetro para acompanhar o discorrer do tempo, assim como você também na tela. E o tempo sempre começa a contar a partir, então, do início da nossa pergunta. E nós já vamos a ela, então. Candidato Igor Elson, para a gente falar um pouco sobre a sua administração, caso seja eleito, sobre justamente a questão da mobilidade. Acho que é importante começar por esse tema, porque o administrador da Serra não administra apenas para o seu cidadão. Porque a Serra tem um fluxo, inclusive, de trânsito de pessoas de fora do município, né? Queria saber, então, dentro do seu programa de governo, o que o senhor propõe para melhorar a mobilidade no município? Exatamente, Fábio. Nós temos alguns eixos que estão no nosso plano de governo, que foi montado por técnicos, engenheiros técnicos de mobilidade urbana e ouvindo também a população da cidade. A cidade da Serra, ela tem a sua complexidade, né? Nós temos 129 bairros, somos a maior população do Espírito Santo. Nós possuímos 572 mil habitantes e nós temos uma BR que corta ao meio. Então, nós sofremos com a mobilidade de algumas outras cidades próximas que passam por dentro da Serra. Então, nós entendemos, através do fluxo e do estudo técnico, que nós temos alguns eixos que nós podemos melhorar. Principalmente, a questão da ciclovia. Nós realizaremos construções de novas ciclovias na Avenida Norte Sul e na BR-101 para que os ciclistas, eles possam se conectar até Vitória. Nós temos um segundo projeto de expansão que será discutido fortemente com o futuro prefeito do PL de Vitória, a partir de 1º de janeiro, que é a possibilidade, junto com Vitória, de nós fazermos uma integração via Orla, fazermos a ampliação de uma outra via, terceira via, final de Cambori, passando próximo à Vale até Carapibus. E também nós temos mais três situações. Primeiro, nós incluímos os corredores de ônibus em uma mão só na lateral direita, na Norte Sul e na BR-101, para que a mobilidade de veículos leves, motos e veículos menores, flua nos três eixos do lado esquerdo. A questão também de dois mergulhões, que é muito importante. Na viabilidade hoje do afogamento na questão do complexo viário da Cidade da Serra, no nosso estudo nós vimos que é necessário dois mergulhões sem sinalização, apenas indo na questão ali, próxima Avenida Eudichéres, saindo na BR, e também em frente a Arcelor, próxima a São Diogo, indo para a BR-101. Então, nessas cinco propostas que nós temos, nós temos certeza que, executando elas, nós vamos melhorar muito a mobilidade urbana na cidade da Serra. Nesse ponto sobre a mobilidade, você acabou de citar corredor de ônibus, mas acaba sendo. Tudo bem, a definição de espaço pode passar pela Prefeitura, mas a gestão do sistema, Transcall, é estadual. E a Serra tem três terminais, mas acaba que há uma reclamação muito grande dos trajetos que os ônibus fazem para atender os bairros, ao terminal, e de terminal para terminal para terminal para chegar em outro município. Como induzir uma melhoria disso a partir, então, de um governo, se o senhor for eleito? Nos primeiros 120 dias é sentar juntamente com os técnicos da CETUB e nós chegarmos num denominador comum, Estado e Prefeitura, para que nós possamos integrar e trabalhar essas viabilidades juntos. Não tem como fazer nada sozinho, não tem como realizarmos obras sozinhas, porque nós dependemos da concessão da CETUB para estarmos integrados com as nossas propostas para melhoria de mobilidade urbana. Ok. No trânsito também, a gente tem agora na Serra o contorno do Mestre Álvaro, mas nele eu queria tocar no seguinte sentido de indução de desenvolvimento. Apesar de ser uma ligação viária muito importante, mas é uma área da Serra que ainda não era ocupada. Exatamente. E tem agora toda a possibilidade de ser. O que a Prefeitura pode pensar, caso o senhor seja eleito, de estabelecer ali indústrias, novos bairros? Quais investimentos seriam atraídos para lá? Exatamente. Nós temos, no novo contorno do Mestre Álvaro, nós temos as laterais que estão totalmente vazias. Nós temos que trazer para dentro, trazer para o gabinete do Prefeito, empresários, médios e grandes empresários, moradores, mostrar para a sociedade que é possível fazer um investimento público e privado nessas laterais que entornam o contorno do Mestre Álvaro que passa pela Serra. Podemos ter mercados, supermercados, residências, loteamentos, condomínios. São várias opções que vão partir do zero, porque é um novo contorno e isso vai ser a médio e longo prazo de muito benefício para a sociedade serrana. Nessa leitura, candidato, aí pode entrar uma crítica do tipo mas aí não vira tipo o que é hoje a 101 na Serra, muito estrangulada, cheia de trânsito local, ao invés de ser a passagem para veículos de grande carga? Não, Fábio, porque a questão da pista do novo contorno do Mestre Álvaro é bem alta e nós precisamos, a médio e longo prazo, preencher esses espaços. A minha maior preocupação é a questão que a gestão atual ela quer privatizar, ela quer municipalizar para a Prefeitura o trevo da BR-101 da parte hospital até o trevo depois da Polícia Rodoviária Federal. Se for passado para a Prefeitura essa responsabilidade, será um problema imenso grave se o Poder Público Federal não repassar valores para o município. O que eu quero te dizer? Nós temos vários problemas em 30 quilômetros da BR-101 da parte hospital até depois da Polícia Rodoviária Federal que não foi resolvido até hoje. Então se o município, nessa gestão, ele querer municipalizar, trazer para o município essa responsabilidade sem repasse do governo federal, vai ser um problema gravíssimo e uma bomba que o próximo prefeito da Serra vai herdar sem recurso público. Na minha gestão, eu vou lutar para que seja municipalizado se o governo federal fizer repasse. Sem repasse, nós vamos fazer de tudo para não municipalizar. Porque tem muitos problemas, já alagamento, falta de sinalização, desapropriações de residências que precisam ser feitas, que não foi feita até hoje. Na área da segurança, também a gente pode falar isso e aproveitar o componente também da guarda do município que também acaba influenciando o seu trabalho no trânsito dela. Mas acho que é bom a gente falar mesmo sobre o combate à violência para o cidadão. O que o senhor pode trazer de proposta para a melhoria da atuação da guarda, porque é o papel do município, lembrando das instâncias Polícia Estadual, que é a Militar e a Civil, o que a guarda, então, sobre a sua administração, poderia trazer de diferença no modelo de atuação ou na forma com que ela está junto ao cidadão? Primeiro que nós temos uma das melhores guardas municipais do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar junto com a guarda. Eu fui secretário adjunto de Segurança e Defesa Social da Serra durante um ano e três meses. Então, a potência da guarda da Serra é muito grande. Ela precisa ser investida e integrada. Na Serra, nós temos 129 bairros. Nós precisamos de fazer novos concursos, precisamos de equipar nossas guardas mais com equipamentos de melhor qualidade. Precisamos de comprar viaturas blindadas ou semi-blindadas para que algumas áreas da especialidade da guarda possam entrar em locais que têm um complexo de segurança pública e social maior. Mas o trabalho de integração com a Polícia Militar, Civil, Federal, Militar e Corpo de Bombeiros é importante. Nós precisamos de humanizar a guarda. Nós possuímos 147 escolas na cidade da Serra. Lembrando que nessa gestão atual, o prefeito, em três anos e meio, não construiu nenhuma escola. Mas nós temos 147 escolas. Precisamos de fazer os serviços educacionais da guarda municipal juntamente com as crianças. Nós precisamos, Fábio, que as nossas crianças, elas cresçam na Serra com orgulho, que elas possam desejar ser um agente da guarda municipal. Então, essa prevenção, mais a humanização e a repressão, nós vamos trabalhar juntos com a guarda municipal da Serra, que é muito importante para a sociedade serrana. Sim. Aí tem um ponto importante sobre essa ampliação do número dela e concurso, porque, além do concurso já ser um trâmite longo, precisa dar do treinamento dela, que também é um outro grande período. O senhor conseguiria já pensar em uma ou duas seleções durante o seu governo? Com certeza. Nos primeiros 120 dias, nós vamos reorganizar a guarda civil municipal da cidade da Serra. Nós conseguimos o recurso, que era o complexo de defesa social, que era um sonho, que era uma promessa de campanha minha. O senador Magno Malta enviou os 5 milhões de reais para construir o complexo de defesa social para a guarda civil, agentes de trânsito, salvamar e o vídeo monitoramento. Mas, infelizmente, o prefeito pegou esse recurso e se colocou para outro tipo de obra na cidade da Serra. Mas nós vamos, de imediato, realizar novos concursos, buscar recursos públicos, federal ou estadual, para que possamos construir o complexo de defesa social, porque a Serra precisa desse complexo de defesa social, para que todos os órgãos de defesa social e segurança pública municipal da Serra, eles estejam amparados em um ambiente só, um ambiente preparado para eles. É uma estrutura muito importante, né? Muito importante. Nesse caso, a localização dele é qual? Nós temos vários terrenos públicos na cidade da Serra, não tem definido o local, mas esse é o menor problema. Nós temos vários terrenos públicos. A ideia é que seja regionalmente, no meio da cidade da Serra, na longitude, latitude e no perímetro da cidade, para que situações de emergência nós possamos atender todos os cantos da cidade da Serra. Prioridade que seja no meio da cidade. Ok. Bem, como você acompanhou, o que a gente também já ouviu o sinal sonoro no fim do nosso tempo desse bloco, então 10 minutos já foram usados aqui para a gente levar propostas a você do candidato Igor Elson. Mas na volta do nosso intervalo, teremos ainda um novo bloco para você acompanhar. Já, já. Olá, de volta então com a nossa entrevista com o candidato Igor Elson, ele que concorre à Prefeitura da Serra. E como você sabe, voltando com o novo bloco, nós teremos uma nova oportunidade de trazer aí as propostas do candidato para você, eleitor do município. Mas como a gente já sabe, Serra é o maior município, né, em termos de população do Espírito Santo. Portanto, a influência dessas decisões tomadas agora pelo eleitor impactam também muitas outras regiões. O candidato, então, vai ter mais 10 minutos para trazer aqui essas propostas, sempre contando com o tempo a partir da minha primeira pergunta do bloco. Então, vamos dar início novamente a isso. Candidato, você até falou sobre a sua experiência administrativa em secretarias do município. Por que agora, então, sendo eleito uma vez prefeito da Serra, haveria uma mudança na gestão do município, que acabei de falar, né, tão representativo e tão grande? Quero usar a minha experiência como ex-secretário municipal de três pastas na cidade da Serra, transformando vidas na oportunidade que eu tive de salvar vidas, de combater o crime, a corrupção, o desvio do dinheiro público. E agora, como prefeito, sabemos que poderemos fazer muito mais. É possível fazer muito mais. Porque com a caneta na mão, com o orçamento de 2 bilhões e 600 milhões por ano, é possível diminuir o sofrimento das pessoas, é possível fazer mais segurança pública, é possível integrar para ter uma saúde de qualidade, para ter uma educação de qualidade, para ter uma vida social de qualidade. Nós somos uma cidade que temos 572 mil habitantes. São 129 bairros. Nós temos mais de 5 mil crianças autistas na cidade da Serra que não são laudadas, que é responsabilidade do prefeito. Nós temos mais de 100 mil pessoas, Fábio, abaixo da linha da pobreza. E toda essa Serra do Amor que estão pregando não é uma verdade. Não é isso que nós estamos ouvindo na cidade da Serra. O povo clama por mudança. O povo clama por renovação. A cidade da Serra não aguenta mais essa alternância de poder combinada de 28 anos apenas dois prefeitos que ajudaram a transformar a cidade da Serra. Mas já passou. O povo quer mudança. O povo quer renovação. Mas por alguém sério, que tem a experiência, que tem uma vida limpa, de mãos limpas, tem candidato na cidade da Serra que responde por crime. Então, assim, é isso que a sociedade quer? Não. A sociedade quer algo novo, com experiência testada, mas com coragem para transformar a vida das pessoas. Você citou a saúde como um ponto a ser abordado na sua gestão caso eleito. E a saúde da Serra apareceu muito forte nessa campanha. É um caos. Como um problema. Um problema gravíssimo em todos os quatro casos. Quais são os principais problemas que o senhor combateria inicialmente uma vez eleito? Primeiro, é fechar o gargalo do dinheiro público e os possíveis desvios do dinheiro público que há na saúde que não chegam de benefício para a sociedade. Segundo, é nós estancarmos nos 120 dias, juntamente com os órgãos de Estado e o governo federal, a questão de nós viabilizarmos os problemas que nós temos que não é resolvido na saúde da Serra, relacionada à consulta, especialidades, exames e cirurgias. Nós temos pessoas na Serra que têm 12 anos aguardando o exame, 12 anos aguardando uma cirurgia e não têm uma resposta. Então, o problema na cidade da Serra é gestão, é administração. Nós precisamos de mais médicos? Precisamos, mas falta investir na saúde preventiva. Nós possuímos 45 unidades de saúde na cidade da Serra. Nós precisamos de fortalecer essas unidades de saúde. Nós não podemos deixar que os gerentes das unidades de saúde sejam gerentes indicados por quadro político. Nós vamos permitir somente a indicação técnica. A chapa do PL 22 na cidade da Serra, Fábio, ela é puro sangue. Nós não temos colúio com nenhum partido. Todos os outros candidatos estão loteados, já é prometido, as secretarias para outros partidos. Um tem três partidos, outro tem quatro, outro tem cinco. Não, o PL baniu isso. Nós queremos, de forma independente, governar para a sociedade. Não vamos estar no colo de ninguém, no colo de partido nenhum. O PL vai respeitar a saúde pública da Serra. E nós vamos investir. Vamos investir na saúde, na mamografia, vamos investir nas UPAs, vamos investir no recurso público específico para a saúde, para a saúde itinerante, onde nós temos distritos na Serra que não possuem unidade de saúde fixa. Nós vamos investir, capacitar os nossos médicos, enfermeiros e dentistas na saúde itinerante para que possa atingir você que está na zona rural, que está mais distante do centro da cidade da Serra. E um grave problema na saúde que as pessoas reclamam, além da falta de especialidade, exames e consultas e a falta de retorno, é a questão do acolhimento, Fábio. Do balcão para dentro é uma coisa. Do balcão para fora não há supervisão, não há fiscalização, a população da Serra ficar à mercê da boa vontade das pessoas. Não. Eu serei um prefeito que faria uma aliança com você relacionada à saúde. Eu mesmo vou fiscalizar a UPA. Eu mesmo vou fiscalizar as unidades de saúde. Não aceitaremos dinheiro da saúde jogado pelo ralo porque é um dinheiro público da população da cidade da Serra. O agendamento online que o prefeito, que é médico, prometeu, até hoje não funcionou. Nós vamos licitar, junto com o Tribunal de Contas, acompanhado pelo Tribunal de Contas, um sistema sério de agendamento online, para que a pessoa possa ter a primeira opção, o agendamento online. Mas a segunda opção, que ela possa ser muito bem-vinda na recepção da unidade de saúde para ela marcar seus exames e suas consultas. Mas nesse ponto é curioso. O senhor, no seu plano de governo, fala muito em questão de informatização, conectividade, não só para a saúde, mas tantas outras áreas também. O senhor considera que isso seria uma marca do seu governo, essa questão de ter um governo conectado com o cidadão, mas também há o empecilho do equipamento, porque por mais que as pessoas tenham celular em mãos, o manuseio também nem sempre é muito simples, dependendo da classe social e escolaridade. Como que isso fica para chegar na maioria das pessoas para usar esses serviços, caso o senhor seja baita? A primeira marca na nossa gestão será o estancar o lastro de corrupção que a população vê e enxerga na imprensa aquilo que acontece na cidade da Serra com dinheiro público. A nossa segunda ação é governar para a população, junto com a população. E nós entendemos que a questão da tecnologia, conectividade, ela faz parte de um trabalho rápido, veloz e um trabalho sério para um aplicativo junto com a sociedade. Todo mundo hoje tem um smartphone, mas nós precisamos também de entender que algumas pessoas com a idade mais avançada, ela possa não conseguir operar um smartphone ou também não possa conseguir operar um software de programa de celular. Então, nós temos que conceder a segunda opção que continua e vai continuar sempre a questão presencial do munícipe para com a unidade de saúde diretamente, nas 45 unidades de saúde. Para aproveitar o tempo que nós temos, acho que é importante também falar da educação, porque o papel do município é muito específico quando a gente observa a educação, educação, primeira idade, infantil. E creche é sempre uma demanda muito importante até para as classes mais vulneráveis. O senhor tem algo específico para essa questão de creche? Com certeza, Fábio. Primeiro que a educação na Serra, na gestão atual, não é prioridade. Vou te provar. Nós temos 147 escolas na Serra. Em três anos e meio, o prefeito não construiu nenhuma escola. Nenhuma escola. Ele é omisso à questão da educação. Segundo, a meta 6 do MEC, do Ministério da Educação, para que até o ano de 2025, todos os prefeitos do Brasil, eles deveriam cumprir 50% de todas as escolas, metade delas serem escola integral. Ora, se nós temos 147 escolas, deveria ter quantas escolas integrais? 73, 74. Nós temos 8. Então, o prefeito atual, ele está reformando mais de 100 praças na Serra, a 9 milhões de reais cada uma. Mas na educação, não foi investido nada. Você, munícipe da Serra, a educação também será prioridade no nosso governo. Nós precisamos de construir super creches para atender nossas crianças. Há um clamor também, Fábio, na cidade, de escola integral. As mães, os pais, têm que bater para o ímpar. Quem vai trabalhar? Porque o filho não pode ficar meio expediente na rua. Senão, o tráfico vai lá e capita seu filho. Então, nós vamos investir em escola cívico-militar, escola integral, de turno e contraturno. Tem aí sim, área geográfica importante saber. Sim. Para aplicar esse investimento na educação. O senhor elencaria algumas principais? Sim. De 129 bairros, nós já separamos 12 principais bairros para nós colocarmos, adaptarmos a escola cívico-militar. Vários bairros. O senhor elencaria para a gente o nome deles? Sim. Jardim Carapina, Central Carapina, Novo Horizonte, Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Barro das Laranjeiras de Acaraípe, Nova Almeida. Cada região dessa, nós iniciaremos com uma adaptação de escola cívico-militar. A partir da sua eleição, ela estaria funcionando quando? A partir do, talvez, do terceiro semestre. Nós temos que fazer toda a implementação até 12 meses. Ok. E o candidato, então, agora pode se dirigir a você, usando o tempo para as considerações. Eu sou o Igor Elson, o único candidato da direita conservadora da Cidade da Serra. Sou um homem simples como você, de mãos limpas. Quero transformar a Cidade da Serra junto com você. Sou o candidato do presidente Bolsonaro, que teve 140 mil votos na Cidade da Serra. Quero te fazer um alerta. Os outros candidatos são todos de espectro esquerda. Eles têm vergonha de colocar nos adesivos e na placa deles o partido que eles são. Eu não. Sou do PL 22. Sou de mãos limpas. Há 28 anos, nós somos governados por dois prefeitos na Cidade da Serra. Eu quero, junto com você, varrer a velha política da Serra. Varrer a corrupção da Cidade da Serra. Quero colocar meu nome à sua disposição para que, a partir de 1º de janeiro, nós possamos juntos, verdadeiramente, governar uma Serra melhor. E concluiu, então, o tempo do candidato aqui conosco nessa entrevista. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Fábio. E com essa entrevista, então, a gente deixa você também esse momento de esclarecimento sobre as propostas para o município da Serra, que também tem outros concorrendo nesta eleição, além de Igor Elson. Também concorrem Aldifas Barcelos, Pablo Muribeca, professor Roberto Carlos, Weberson Meirelles, Wilson Zon e Antônio Bungestabi. Ficamos por aqui, desejando também uma boa noite para você e voltando para Dani Cariello. Até lá.